Sul do Pará, Polícia Militar Prende Homem por Tráfico de Drogas em Redenção Policiais militares do 7º Batalhão Araguaia de Redenção realizaram na noite da última segunda-feira, 13 de fevereiro a prisão em flagrante por tráfico de drogas de um homem no bairro Jardim América A guarnição em rondas pelo bairro avistou o rapaz em atitude suspeita e realizaram a abordagem Na busca pessoal, foi localizado em poder do suspeito 162 gramas de maconha 43 gramas de cocaína e 6 gramas de crack uma balança de precisão e várias embalagens plásticas O indivíduo detido foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas O indivíduo detido foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção